Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, e se você não deixar o like, você vai acabar ficando igual eu Assim, ó, fica vendo, igual assim, ó Você não quer ficar desse jeito, né? Você não quer ficar Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque se você não deixar o like, vai acontecer igual você, vai ficar de cabeça babacha Olha isso, galerinha, então deixa o like, deixa o like, deixa o like Ufa, vocês deixaram o like, né? Ufa, obrigado, agora fica o vídeo aí Ah, beleza, meu avô marca de treinar logo cedo, só porque tem essa habilidade nova Ele vai vir, então, eu vou chegar com tudo bugado lá também Vai tudo distorcer a realidade também, olha, olha, ele deve estar percebendo agora, eu acho Será? 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 Será que ele nem tá aqui ainda? Olha ele, olha ele, acho que ele não tá percebendo ainda não Eu tenho que chegar mais perto Ah, calma Calma Saruto! O que foi? Eu tô te vendo, já tô percebendo isso aí, hein Tá percebendo o quê? Ai, onde é que você tá? Você não me vê? Não, essa defesa sua é muito poderosa Ih, você não consegue me ver mesmo? Eu tô te vendo aqui na minha esquerda, mas eu acho que você não tá na minha esquerda Tenta me bater aí Tá Cadê você? Ah, tá Pronto Oi Oi Ih, tá ficando louco? Ai, tá, tá Isso é bom, isso é bom Isso é bom que você tá tendo poder Mas sem ficar se gabando, senhor Saruto Ai, eu nunca me gabo de nenhuma habilidade minha Nunca? Nunca, nenhuma Tá, Saruto Sem conversa afiada Vamos lá, então Ah, eu tenho que testar uma coisa O quê? Bom, eu tenho que saber se esse poder aí é como eu penso Ou é como de outro tipo Se for de outro tipo, teremos uma mais facilidade de testar ele Tá Tá vendo essa tábua de sutil Peraí, você estudou sobre ela? Sobre essa habilidade? Não, não estudei, mas eu tenho umas teorias na minha mente Baseando nas habilidades que já conhecemos hoje em dia, entendeu? Ah, entendi Tá, o que você quer que eu faça? Tente mudar essa tábua de composição Tábua não, nessa pedra Ai, eu vou ativar Eu acho que não vai Saruto Ah, então eu não consigo trocar a realidade? Bom, é É como eu posso dizer Não é Não é que você não consegue trocar a realidade Mas é O seu A tua troca de realidade É diferente É como se fosse uma defesa pro seu próprio corpo, entendeu? Tipo O meu corpo tá pensando por ele mesmo? É Geralmente sim Mas você consegue às vezes ativar ele sozinho Mas Tem um porém O que? Você não consegue mudar, por exemplo Essa rocha de lugar, entendeu? Então não é meio que força Não é nada desse tipo É Ah, tô começando a entender Então basicamente Mas por exemplo assim Olha só Presta atenção Sabe o que você consegue fazer? O que? Faz o seguinte Pensa que essa rocha aqui é como se fosse um travesseiro Um travesseiro? É Tá Pronto Olha só Tá vendo? O que? Eu não usei quase força nenhuma pra destruir Meu Deus do céu Mas o que isso quer dizer então? Isso quer dizer que você consegue mudar a composição Tipo Como posso falar A força A gravidade da coisa Entendeu? Por exemplo assim Você pode deixar isso aqui mais fraco Mais Mais É Denso Entendeu? Então é por isso que quando eu soltei um simples Shidori Contra aquela fusão do Ikog e o Hagoki Meio que foi muito forte pra eles Porque trocou meio que a força do meu Shidori Tá bom Vamos testar alguma coisa mais pesada agora Mas ué Eu não consegui quebrar Vovô Será que tem algum limite de segundos pra fazer isso? Talvez Vou tentar testar uma coisa mais pesada com você agora O que? O que? Calma Eu vou tentar agora Olha a véi Que esse negócio de Suzano Ai caramba Você consegue distorcer isso também? O que? Hihi Você consegue distorcer até a minha armadura de Suzano? Hihi Ó Agora cadê você? Vamos lá Eu vou deixar ela mais leve e mais fácil de ser penetrada Ah Cadê você? Cadê você? Tô atrás Toma isso vovô Tá calma Eu vou tentar fazer o seguinte Vou tentar desdar o ataque Vê se você sente Eu senti mais Não foi tão poderoso vovô Então vem aqui embaixo Eu tenho que testar mais uma coisa então O que você vai fazer agora? Que isso é espada de amaterato Isso Eu vou testar essa espada em você Ah beleza Agora eu virei teste de habilidade do meu avô Não é minha habilidade Sua habilidade É verdade né Daqui da árvore aqui também Já tá bom Não Mais pra baixo Você não vai destruir Mão da manhã todos os últimos Ah Se quiser destruir pode destruir eu acho Não Ah Temos que ir da sua família também tá Isso é verdade né Esqueci Tá Vem aqui embaixo Saruto Tô aqui pronto Tá Saruto olha aquelas flores lá na frente ó O que que tem elas? Legal elas né Ah 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 Ai 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 Que que é isso? O que? Que foi? Ai Ah 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 Você tá se matando sozinho? Não Saruto Foi sua defesa Sério? Sim eu tentei te atacar E eu acabei atacando outra coisa Meu Deus Tá vai o seguinte agora Você vai tentar me dar um golpe ok? Tá Qualquer golpe? É Tá bom então né Se você tá falhando Quem sou eu pra discordar né Tá bom É um golpe no meu corpo Tá Na parte do peito pode ser Deixa eu ativar isso antes Tá bom Ah Shidori Shidori Ah 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 Realmente Você tem Parece que isso funciona mesmo Pera, deixa eu fazer um teste de verdade agora Uma cunhada nunca ia te machucar, vovô Vovô Hum Vamos ver então Vou utilizar, beleza E agora a cunhai O que? Como a cunhai consegue penetrar? O sussano Vovô, eu tô começando a entender isso então Ele funcionou como uma proteção E também tipo assim, pra mim Usar minhas habilidades com mais força então Uhum Mas não é suas habilidades que tá com mais força E sim a gente fica mais fraco perto de você, entendeu? Será? É Meu Deus Então eu acho que eu tô preparado pra enfrentar aquela fusão Você não acha? Sim Eu acho que finalmente você tá preparado Hum Será que eu vou agora contra ele ou espera um pouco? O que você acha? Que tal a gente ficar treinando até um pouquinho mais tarde aqui? E aí você vai Você acha? Uhum Depois quando a gente terminar você vai de uma vez ou outra descansa Come alguma coisa Tá, tudo bem Mas Mas será que eu consigo derrotar eles tão fácil assim? Ou vou só com essa nova habilidade? Toma cuidado E se eles conseguiram alguma coisa com o Ying Yang? Lembra que eles também tem alguma coisa, né? Vocês inventaram alguma proteção contra isso também Mas será que existe alguma coisa? Será que tem alguma fraqueza essa habilidade? Tem que ter alguma fraqueza Porque lembra o que seu irmão falava? Lembra-se que uma coisa pode ter a fraqueza O que? Se ele tiver a mesma habilidade que você Entendeu? Hum Mas eu acho que ele não tem Porque senão ele não teria utilizado contra mim já, vovô É Ainda Toma cuidado, entendeu? Esse é o problema Se ele possuir Ou Ó Se ele possui essa habilidade Você Tem que voltar o mais rápido possível Mas se ele não possuir Vai em frente Destrua ele Vou acabar com ele O que será que acontece Depois que a gente acabar com ele? Tipo Todo mundo Tipo A paz do mundo volta, será? Eu acho que finalmente vai voltar Porque Eles Eles Era meio que uma força natural Que destruía só Só queria destruir, entendeu? É só isso De verdade E Mas a gente não vai ter mais inimigo, vovô Vai ficar chato daí viver Pera, calma Meu ninja mandou uma mensagem O quê? É Tu ouviu o barulho, não ouviu? Ouvi O que ele falou? Peraí, deixa eu tentar falar com ele Alô? Alô? Meia dois? Sasuke Tem algum ataque Uma força natural Aquela energia de novo Está atacando aqui Vem para o leste Ouçame algum das forças especiais Ambu Saruto Eu acho que é sua deixa Tá, eu vou lá, vovô Eu vou lá Vai Ai, meu Deus do céu Sasuke Vocês estão me ouvindo Meu Deus Meu Deus Eu estou indo, vovô Eu estou indo, vovô Eu estou indo, vovô Meu Deus do céu Meu Deus do céu É agora ou nunca É agora ou nunca Que vai acontecer isso Eu preciso Ai, eu preciso É confiante Eu não posso estar com medo Porque se eu estiver com medo Vai tudo acontecer Ai, meu Deus do céu Tá Deixa eu ir logo Deixa eu ir logo O que é agora É a minha hora É a minha hora É a minha hora É, Ragoque Parece que tudo foi como você planejou, né Lembra que você me falou que esse cenário aqui seria palco de outra grande luta? Eu sei Você está preparado para a grande batalha final? Essa vai ser a nossa última luta Eu espero que você esteja preparado para isso Eu também, Saruto Eu não O meu verdadeiro poder agora Começa Liberação do meu chakra Você sentiu, né? Você é muito forte Mas eu quero ver então O seu verdadeiro poder Está preparado? Estou Aaaaaah 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 Obrigado.